Estamos de volta, agora a gente fala sobre um acidente de trânsito que aconteceu na noite de ontem. Infelizmente, deixou uma mulher morta e um homem ferido lá em Pirinópolis. O que chama a atenção é que o prefeito da cidade está envolvido neste acidente. Eu volto a falar agora com a repórter Denise Parreira para contar para a gente o que foi que aconteceu. Denise, já se sabe a causa desse acidente? Oi, Danuz, ainda não. Até porque o horário em que o acidente aconteceu, ontem à noite, a rodovia estava muito escura. Isso foi na GO 338 e só uma perícia vai poder dizer realmente o que causou e também as circunstâncias. O prefeito de Pirinópolis, cidade que fica a 122 quilômetros aqui de Goiânia, se envolveu nessa batida. O prefeito João do Léo, do Democratas, estava em uma caminhonete e teria colidido com uma moto em que estavam dois ocupantes. Essas duas pessoas, esse casal aí que aparece na foto. As informações preliminares dão conta de que foi uma colisão traseira. Quem estava conduzindo a moto era o Adhemar Campos Amaral, de 27 anos. Na garupa estava a namorada dele, a Ivone Francisca da Silva Ferreira, de 41 anos. A Ivone não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Adhemar foi socorrido, está em estado gravíssimo, internado no Hospital de Urgências de Anápolis. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu no quilômetro 62 da GO 338. Aparentemente, os veículos, a caminhonete e a moto estavam no mesmo sentido. Mas como eu disse antes, é só um laudo da perícia que vai dizer como esse acidente aconteceu, o que causou essa batida. O que os policiais que atenderam a ocorrência relataram é que é um local bastante escuro, de baixa visibilidade. Nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Pirinópolis e a assessoria de gabinete do prefeito informou o seguinte, que ele estava a caminho da cidade de Pirinópolis, quando a moto saiu de uma estrada vicinal e entrou na frente dele na rodovia. O local não possui trevo nem sinalização. Depois do acidente, o prefeito ficou no local ainda até o socorro chegar para socorrer as vítimas. Ele ficou em estado de choque, passou mal e foi levado para o Hospital Estadual de Pirinópolis e depois encaminhado para um hospital particular em Anápolis. A Prefeitura de Pirinópolis também informou que nos próximos dias deve divulgar uma nota oficial sobre esse acidente, disse que o prefeito vai prestar depoimento na segunda-feira e também expressou o pesar e solidariedade à família das vítimas da Nusa. Obrigada, Denise, pelas informações.